Um homem foi preso com espingarda calibre 36 e também aves silvestres que foram abatidas em Trindade do Sul. Chegou a atualização que isso aconteceu no fim da tarde de sábado. Uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um indivíduo no bairro Bela Vista, em Trindade do Sul. Durante a revista pessoal, foram apreendidas uma espingarda calibre 36, munições deflagradas intactas do mesmo calibre, uma faca e ainda três aves silvestres abatidas. Diante do fato, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante.